Hoje, com muita alegria, quero anunciar aos jovens, queridas e queridos, minhas amigas e meus amigos. Foram anos de luta, desafios e muitas conquistas. Agora, estamos provando ao mundo e a nós mesmos. Aqui com luta, coragem e trabalho, a gente supera qualquer dificuldade. O amor de vocês foi a minha grande energia e o meu principal alimento. Agradeço a vocês por terem me ensinado muitas lições e por terem me fortalecido nas horas difíceis e ampliado a minha alegria nas horas alegres. Obrigada e boa noite. O meu nome é Mateus. O meu nome é Mateus. O meu nome é Mateus. O que é isso? 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 O que é isso?